Esse é o Block Dash, e dizem que se você sobreviver a esse mapa por 30 minutos, você zera ele. Ai, que isso? E eu vou tá tentando sobreviver durante esse tempo com os meus amigos pra testar se é verdade ou não. É... Mel? Oh, não, eu esqueci de falar, Mel. Se vocês morrerem, eu não vou conseguir testar esse mito. E a gente jogou por mais um tempo, e no fim a gente acabou morrendo. Não, mano! Então eu reiniciei a partida, porque a gente vai tentar até conseguir esse mito. Ah, não, não é possível. Ah, não morre, eu não acredito. A gente seguiu tentando várias e várias vezes, mas eu descobri. Não, eu tô morrendo, eu sou muito ruim. Então como a gente é ruim demais e não consegue passar o Block Dash, então se a gente pesquisar na internet e ver, por exemplo, o vídeo do Chaves Gamer, dá pra ver que se você sobreviver por 30 minutos, sim, mano, o Block Dash acaba e você zera o mapa. Inacreditável, velho. Nesse vídeo, eu vou tá testando 40 mitos. Tem mito dos youtubers, dos comentários e muito mais surpresas que a gente preparou pra esse vídeo. No mapa Trial Fall, tem um mito que diz que é possível pular pra aquela ilha e atravessar nas cordinhas até chegar no final do mapa. E vamos ver se é verdade, mano. 3, 2, 1 e... A estratégia é pular aqui e usar o emote pra ficar parado. Ai! É, desculpa, Mel. O hermoso que eu usei foi o de soco. Agora, vamos tentar atravessar o mapa inteiro. Bora, bora, bora! Vai! Olha isso, mano. Pelo visto, a corda aqui não tem física, então não dá pra pular nela. E pelo visto, do outro lado, é a mesma coisa. Então esse mito é falso. Esse aqui é o mapa Bombardment. Em que aquele navio fica atirando um monte de bomba na gente. Algumas dessas bombas acabam caindo na água, como por exemplo aquela ali. E o mito diz que é possível subir nelas e sobreviver. Então eu só preciso da bomba perfeita, mano. De preferência que seja longe do tubarão. Tá, veio uma aqui, eu vou tentar pular nela. É, no caso eu errei e pulo, né? Essa bomba tá na água. E se eu piso nela? Vocês viram? Eu pisei em cima da bomba e sobreviveu, mano. Ó, ó, ó. É, só não pode dar 10 em cima da bomba, senão você vai morrer. Mas o mito é verdadeiro. Esse próximo mito diz que se todo mundo morrer ao mesmo tempo, a gente empata. Então o plano vai ser simples. A gente vai ficar encostados numa parede. Pode ser nessa daqui. E a gente vai cair ao mesmo tempo, mano. Todos fiquem parados, soltem. A gente caiu. Três eliminados, olha isso. Com isso, todo mundo caiu. E quem venceu? É quem venceu? Acho que bugou até o jogo. Ninguém venceu. Partida corrida, ninguém venceu. Que doideira. Então, muita imensidade, que maneiro. E a cada cinco mitos que a gente testar nesse vídeo, a gente vai ter que testar um super mito. Uma curiosidade que todo mundo quer saber. Como por exemplo, aqui diz que a chance de você conseguir uma skin especial é de 1%. Ou seja, uma a cada cem. Então eu vou girar cem roletas pra ver se isso é verdade ou não. E esse aqui foi o resultado final da primeira roleta. Mas ainda tem mais nove pra gente girar. Eu girei a segunda roleta e o resultado foi o mesmo. Uma lendária e nove épicas. Na terceira roleta, eu acabei dando um pouco mais de sorte. Tirando três lendárias. E sete épicas. Mas até agora, nenhuma especial. Esse foi o resultado da quarta e da quinta roleta. Mas foi na sexta que isso aconteceu. Meu Deus! Será que vai cair? Vai cair! Caiu! Caiu! Eu tirei uma especial, mano! Perfeito! E esse aqui foi o resultado final da sexta roleta. Mas eu vou continuar girando. Pra ver se a gente tira mais alguma especial. E esse aqui foi o resultado das últimas quatro roletas que eu tive. E depois de girar cem roletas, esse foi o resultado. Eu ganhei uma skin especial, doze skins lendárias e oitenta e sete épicas. O que é um número muito parecido que a gente viu aqui nas chances de obtenção. Então esse mito é verdadeiro. Agora eu vou fazer uma competição com todos vocês três. Onde eu vou apresentar o mito e vocês vão ter que me dizer se ele é verdadeiro ou falso. O sexto mito diz que é possível entrar nessa área aqui que tá sendo jogada a bola. E eu quero que vocês me digam se isso é verdade ou se é falso. Antes de testar. O Cadu colocou que é falso. O Stick e o Mel colocaram que é verdade. Agora a gente vai testar, mano. Eu vou tentar entrar aqui. E olha isso, velho! Que isso, velho! Realmente funciona! Que doideira! É, dá até pra utilizar aqui. Que doideira! A bola não sai mais se a gente tiver dentro? A bola sai lá na frente? O que? Atravessar a parede! Dá pra atravessar a parede! Como assim? Mas o que isso quer dizer é que o mito é verdadeiro. Então o Stick e o Mel ganharam um ponto. E o Cadu ganhou nada. A gente vai continuar fazendo essa competição até ter um vencedor. O próximo mito diz que é possível completar esse mapa sem se transformar em carro. Só passando pelo canto. Será? E vocês acham que isso é verdade ou se é falso? Podem colocar. Ah, eu tô sendo levado. O Cadu, não é pra testar. É pra dizer se é verdade ou não. Todo mundo já votou. O Mel votou que é verdade. O Stick votou que é verdade. E o Cadu votou que é falso. Você é do contra, hein, Cadu? Ah, eu sou, eu sou. Então tá na hora de testar, rapaz. Vamos vir aqui pelo canto. Vem comigo, por favor, todos. A gente vier por aqui. E a gente... Ah, é... É... Tentou... Tentou uma coisa. Não é assim... Calma, calma. Vocês viraram o carro, mas eu ainda não virei. Eu tô aqui de boa. Se eu conseguir atravessar o que acontece comigo... É... Eu atravesso a pista. A pista só tem física se você for carro, mano. É impossível dizer esse mapa. Esse mito é falso. Então quer dizer que o Cadu ganhou um ponto. Parabéns, Cadu. Com isso, Cadu recuperou. Agora tá um a um a um. O próximo mito diz que se você trocar o seu idioma do português pro polonês, a primeira skin que você gerar, com certeza vai ser especial. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Duas pessoas acharam que é falso e o meu acham que é verdadeiro. É sério. Meu, você acha que se eu colocar o idioma no polonês eu vou tirar uma especial? Sim. Esse é o óbvio. Então eu vou girar exatamente uma roleta. A chance de conseguir especial em tese é 1%. E vamos ver se eu vou tirar uma skin especial. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas não, eu não consegui. Eu tirei o panda. Mas como ela não é uma especial, Mel, infelizmente você errou, rapaz. Ah, tá bom. O quê? Ah, não vai trocar no meio não, mano. Esse chapa tá perdendo. Tá 2x2 pro chique, 1 pro Mel. E agora a gente vai pra um super mito, que vai valer 3 pontos. E o super mito diz que se você tá com uma banana e você escorrega na própria casca de banana, você consegue atravessar a parede. Cês acham que isso é verdade ou é mentira? O Mel e o Chico já votaram e o Cadu também. E o quê? Todos vocês votaram que é verdade? Sério? Cê acha que isso é verdade mesmo, Cadu? Cê já viu isso acontecendo? Ah, eu sei que o Block Dash é meio empolgado com as paredes, né? Então eu acho que é isso, mentira, não. Então vamos fazer o teste, velho. O ideal é você ficar bem atrás, tacar a banana e esperar vir a parede perfeita. Quando você estiver bem perto dela, você vem aqui. Ah, o quê? O quê? É, o Mel não conseguiu de novo. Pelo visto é bem bugado, nem sempre você consegue. Mas algumas vezes vai... É, no caso aqui eu não consegui, não. 5 pontos pro Cadu, 5 pro Chico e 4 pro Mel. A gente já tá chegando na reta final e tá tudo muito empatado, mano. Agora o mito de número 11. Aqui no mapa do Space Drop, cês podem ver que tem um planeta giratório lá no fundo. Cês tão vendo aqui, ó? Tô vendo, né? Tô impressionado aqui. E o mito é muito simples. É possível subir naquele planeta, sim ou não. Tá na hora de vocês darem seus palpites. O Chico já deu o palpite dele. O Cadu também. E o Mel também. Então vamos fazer o teste, mano. Quero que todos vocês venham aqui na ponta pra tentar. Eu vou chegar aqui na plataforma mais avançada de todo... Vocês conseguem testar ele, né? Tentando, tentando. O Cadu não conseguiu, o Cadu não foi. Vai lá, Chico, só vê. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá vendo esse negócio aqui, ó? O trampolim. Você perdeu o trampolim. Para aí, sumiu! Aqui, 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 aqui. É... Um pior que o outro. Então vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Tá aqui o trampolim, mas... É, vocês vão conseguir? É, eu vou conseguir. Ah, eu tô longe demais. Mas já tem outro trampolim vindo aqui. Agora vai ser a minha tentativa. Fui ne... Eu errei trampolim. Eu tentei. Eu tentei. Agora vai ser o teste final, rapaz. Muita calma, muita calma. Cadê o trampolim? Não tem trampolim. Eu vou tentar direto. Eu vou tentar direto. Usei a rasteira. E não, mano. O planeta tá muito longe, velho. O planeta tá muito longe. Cadê o planeta? Mas não, ele não conseguiu altura o suficiente. Esse mito é impossível. O que significa que ele é falso. Ou seja, o Cadu tá com 6 pontos. O Chico tá com 5. E o Mel tá com 4. A gente tá entrando na reta final, mano. No mapa da Jungle Row, como vocês podem ver, tem um monte de vitórias réges ali embaixo d'água, né? Claro, se você toca na água, vocês sabem que vocês morrem. Mas se vocês subirem em uma dessas vitórias réges, vocês sobrevivem? Sim ou não? Podem votar. Cadu já votou, o Chico já votou e o Mel... Ô, Mel, o seu voto é verdadeiro. Tu dá uma impressão minha? Não, não. É porque eu não sei de nada, né? Eu vou na sorte. Quê? A sorte vai votar em um só. Pois é, acho que sim. Então vamos fazer o teste. Vamos pular, fingir anônimo. 3, 2, 1 e... É, é, é. Aqui eu não consegui não pular, né? Talvez essa questão é mais perto. É, é, é. Eu não tô nem conseguindo chegar lá, acho que é... Peraí que eu tô, eu tô dando a volta aqui, ó. Ah, eu consegui, eu consegui, eu consegui pular, mas... Como vocês podem ver, essa vitória régea, ela não tem nada, mano. Não consegue subir nela, mano. Que porcaria, cara. O Chico tá lá do outro lado. Eu dei a volta, vamos ver se eu consigo pular. Como é que você fez isso? Vai lá, Chico, vai lá, Chico, vai lá, Chico. Vamos que vamos. É, não chegou nem perto. Não chegou nem perto. É que vergonha. Tem lá aqui perto aqui, mas a gente já viu que não funciona, cara. Então o mito é falso. Agora, tá sete pontos pro Cadu, seis pro Chico e quatro pro Mel. E Chico, você tá quase virando, hein, rapaz? Olha, tá virado! Se vocês verem, aqui na ponta do mapa tem uma garrafa. Vocês tão vendo aqui, ó? Sim. A minha pergunta é muito simples. Vocês acham que dá pra subir nessa garrafa ou não? Dá a opinião de vocês. É, Chico, o que é isso aqui? É, o quê? É o... Eu sou verdadeiro, sim. É, você botou amarelo. O quê? É... Com isso, o Cadu voltou que é falso e o Chico se decidiu. Eu vou botar verdadeiro e o Mel também. Então vamos fazer o teste. Vocês tão preparados pra por aqui? Eu tô preparado. Vamos lá, três. Vai lá, testa lá, Cadu. É, o Cadu já foi de... Ah, não, pera aí, tô me pulando aqui. Deixa eu pular. Mate! E, é... Eu errei. Peraí, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ah! Mas, pô, gera a situação aqui, mas ninguém conseguiu subir, né? Pois é, foi bem claro que é falso. Então o Cadu venceu esse round e tá com oito pontos. O quê? Mas relaxa, Chico, que ainda vai ter um super mito pra você poder voltar. E o Mel também que não tá bem, não. Tá errando tudo. Criaram nos Tambogás, um torneio de um block dash que se chama Lendário. Ele tem toda uma cor diferente e dizem que nesse block dash, além do visual ser diferente, ele também tem novos obstáculos. Vocês acham que isso é verdade ou falso? Cadu achou que é verdadeiro, e Chico é verdadeiro e Mel é verdadeiro. Vamos jogar ele então pra ver se tem um obstáculo diferente. Você tá do meu lado aqui, Chico? Eu tô aqui, ó. Só eu. Eu que vou vencer o torneio aqui, rapaz. Tá, por enquanto normal, né? É, por enquanto não teve nenhum obstáculo diferente. Tem que tomar cuidado, Chico. É que o pessoal, eles não tem dó não, entendeu? Sai dando uma besteira. Eu tô percebendo. Até agora, nada foi confirmado, mano. Será que todos vão perder os pontos, velho? Isso aqui é todo obstáculo que aparece no block dash normal, né? Eu não tomei, não! Eu morri! Ah, pelo amor de Deus. E que isso? Apareceram obstáculos diferentes. Que doideira, essa é de bomba! Bomba? Que isso, mano? Pois é, mano. Como dá pra ver, aparecem vários obstáculos muito esquisitos e diferentes, cara. Então, isso aqui é sim verdade. Mas agora vai ser o super mito final que vai definir quem que vai vencer. Se você perceber na Abemote, existem dois tipos de socos diferentes. O soco normal, o vermelhinho, mas também existe o soco de fogo. E você consegue equipar os dois. E o mito diz que o soco de fogo joga as pessoas mais longe. Vocês acham que isso é verdade ou é falso? Isso aqui tá interessante, mano. Cadu botou que é verdadeiro, mas o Stick botou que é falso. Então, se for falso mesmo, quem vence essa competição é o Stick. Vamos que vai! Então, Mel, como você já perdeu, né, eu vou fazer o teste com você. Ô, ô, sem testar antes, hein? Eu vou te dar um soco pra ver quão longe você vai. Primeiro o soco normal. Fraquinho. Fraquinho, fraquinho. Agora vamos ver com o soco de fogo. Ô, caramba! O quê? Ele é mais forte? Não, não, mas vamos testar de novo. Vem cá! Vou dar um soco normal, vou dar um soco normal. É... Esse foi o soco normal. É, é... É, mas pelo visto é mais de se você tá andando inteiro. Talvez se eu der o soco parado aqui, ó, ele também não vai longe. Sinto muito, Stick, mas... Você venceu! O mito é falso! Os dois são iguais! Toma, toma! Destrói o dele! Vai, destrói! Tem justo, tem justo, tem justo! Parabéns pela vitória, Stick. Agora eu vou testar os mitos dos youtubers. Começando com a suquinha. Pró, mas é verdade que eu devo passar pelo mapa super paint slide, apenas deslizando. Tá, esse parece ser um desafio interessante, mano. Então vamos testar, mano. Eu já vou entrar aqui no modo barrigada. E que é isso? Esse mapa ficou muito rápido. É, no caso eu caí, então eu tive que iniciar. Mas, meu Deus do céu, mano, só... Não sair da barrigada é difícil! Mas, aparentemente, dá pra fazer, mano. Dá pra ir muito rápido. Ai, caí. Pelo que eu tô vendo, mano, talvez dê... Ai! O Chico foi embora! O Chico conseguiu! O Chico conseguiu terminar o mapa só na barrigada. Então esse mito é verdadeiro. E esse foi só o primeiro youtuber, mano. Vamos pro próximo. Que vai ser o Klaus Bayou. É possível entrar embaixo do mapa Lost Temple? Nossa, esse aqui parece ser falso, mano. Mas vamos testar, né? Esse aqui é o mapa do Lost Temple. E como vocês podem ver, tem uma área aqui embaixo que fica, é... Bem bugada, mano. É, é basicamente... Que isso? Que? O meu não encontrei! E se você voltar, você consegue entrar no mapa aqui? Caramba! Isso aí é aqui embaixo? Dá pra entrar no mapa, mano. Que maneiro, velho. Mas que doido! Será que dá pra passar o mapa inteiro aqui por baixo? É... Acho que não. Você bate ali, né? Não funciona. Mas, realmente, o bug de entrar aqui por baixo funciona, mano. Pra minha surpresa. Então, pelo visto, o mito é verdade. E o próximo youtuber que a gente vai ver é o Alexei. Dá pra zerar o Bombardment? Essa é uma interessante. E esse aqui é o Bombardment. E a ideia é muito simples. A gente vai sobreviver por tanto tempo que o mapa vai acabar e todo mundo vai vencer. Vamos ver se isso é verdade. Ah! Ah, tá desbrincado. O meu não tá ajudando. Tô uma bolada no... Ô, Chico, aqui nesse mapa tem uma tática muito simples, cara. Você tem que ver, porque é o barco que atira as bombas. Elas são só aleatórias, entendeu? Ah, foi difícil. Então, se você ficar de olho nos canhões, você consegue desviar com muito mais tranquilidade. Ah, é, 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 é. Mas, às vezes, os canhões são rápidos, né? Às vezes, os canhões são rápidos. Tem que tomar cuidado. E quando você aparecer um timer lá em cima, Chico, talvez se a gente sobreviver por um minuto e o timer acabar, a gente vença o mapa. Caraca! Só toma cuidado aí, pelo amor de Deus. Toma cuidado aí. Eu não tô bem, não. Calma, calma, calma. Não, realmente, quanto mais passa o tempo, parece que tudo de mais bombas, o mapa vai ser destruído. É, e diminui o mapa. Tá ficando... Ai, tá difícil aqui, Chico. 35 segundos, hein? Meu Deus do céu, vai pro canto. Vai pro canto. Foi mentiroso. Que absurdo. E agora lá, vamos nós ter que sobreviver o tempo todo de novo, pelo amor de Deus. Agora eu vou ganhar esse aqui. Tá, faltam só 30 segundos. Agora, Mel, a gente tem que sobreviver, cara. Por favor. Tá bom, falta pouco. O tempo tá até amarelo, mano. Vai ver se o mapa de fato vai acabar ou vai entrar numa fase maluca aqui, não sei. Tá, a gente vai ter que desviar. Ah, beleza. Então, cuidado. Ai, meu Deus, você passou muito perto, tá? Eu vou ficar aqui embaixo, aqui embaixo do canhão. Não vai pegar em mim. Ai! Funcionou, funcionou, beleza. 10 segundos. Sobrevive, meu, sobrevive. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, não. Calma, 5 segundos, 5 segundos, tá? Vamos ficar juntos, porque senão os dois irão mais juntos. Boa. Beleza? 2, 1, 1. E acabou o tempo. Caramba, então o mapa acabou. Por que que você... Eu nem morri, não tem nem sentido. Mas tá bom, né? A gente se deram uma bombarde, gente. O mito é verdadeiro, eu acho. O próximo youtuber vai ser o Hushing. O que que você quer que a gente faça, rapaz? É possível a gente recriar as danças do jogo na vida real? O quê? É... Tinha tanto mito pra testar logo esse. Eu não acredito. Boa sorte, prova. Boa sorte, não. Vocês vão me ajudar nesse aqui. Como vocês devem saber, os tambulgais tem várias danças da vitória. Até de dança A, até dança I. E até umas danças especiais, mano. Ou, por exemplo, é... O que que quer que seja isso aqui? Eu vou fazer a dança do zumbi. Ah, pelo amor de Deus. O Chico vai fazer a dança F. É comprovado que dá pra fazer na vida real. Eu só não sei se do jeito que eu fiz. E o Mel vai fazer a dança da galinha. Quem que é isso? Essa eu quero ver. Bom, tá testado. Eu acho que a gente não dançou também, mas foi verdadeiro, né? Agora a gente vai pra um super mito dos youtubers. O que todo mundo quer saber. Esse super mito é o Marcelo que vai me falar. É possível zerar o mapa Tilefall de primeira? Tá, mano. Fazer isso vai ser interessante, velho. Eu vou testar. Esse mito é um problema por causa do seguinte. Aqui nesse mapa tem 5 quadrados amarelos. E no total tem 10 fileiras. O problema é que geralmente só um desses quadrados amarelos é o certo. O resto é vermelho. E se eu cair aqui, eu já errei. E tenho que reiniciar a fase. Acertar todo de uma vez teria uma chance muito baixa. Então o que eu posso fazer é pular alguns dando esse dash aqui. E se eu não der azar, eu vou ter que tentar de novo, né? Beleza. A primeira parte já funcionou. Agora eu só preciso cair na próxima, mano. E eu vou tentar pular bem aqui. Não! Ah, cara, que azar. O quê? O meu tá conseguindo. O meu tá conseguindo. O que? É... Talvez o ideal não seja nem eu pular só um bloco, mano. Talvez seja o ideal eu pular dois, velho. Fazer algo como isso, é. Vai ser agora. Vai ser essa tentativa. Acertei o primeiro. Acertei o segundo. Meu Deus, o terceiro. Meu Deus do céu. É agora. Caramba. Não, eu acho que é no meio. Acho que é no meio. Acho que é no meio. É pra cá. Meu Deus! É só mais uma, mano. Eu vou no meu coração. Eu acertei todas, mano. Agora é só acertar essa. Não! Não, vocês não estão entendendo. Pera aí que eu tô na minha primeira ainda, ó. Ó, ó. É... É só andar pra frente. Mas tá provado que dá sim. Eu só fui azarado nesse final. Eu passei tão perto, mano. E o próximo YouTube que a gente vai perguntar é pro Zoom. É verdade que se você usar rasteira, faz a banana cancelar? Isso não faz o menor sentido. Acho que você continua caindo na caixa de banana, né? Pois é, eu acho que sim. Ah, vamos testar. Então vamos fazer o teste, meu. Por favor, lança uma banana aí. Ok, vamos lá. Aí. Ficou, beleza. E agora? Claro, se eu pisar novamente na banana, eu caio que nem um pamonha. Poxa, que essa aqui era o que eu ia usar, rapaz. Ah, mas não faz isso. Foi sem querer, né? Então vamos ver o que acontece se eu usar uma rasteira na banana. Quê? É verdade. Pera aí, você tem que fazer isso. Pelo visto, o mito é verdadeiro, mano. A rasteira não é afetada pela banana. O próximo YouTuber que eu vou pedir o mito é o Stan. Se a bola bater em cima da sua cabeça no cano clime, você é empurrado o pé de baixo do mapa? Pensa esse mito aí, Provence. Tá, mano. Esse vai ser interessante. Pô, então vamos fazer o teste, né? Aqui lançam muitas bolas de canhão. E vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Ai, mas eu ainda tô vivo aqui. Eu tô vivo ainda. Tô de boa. Acho que eu tenho que ficar na pontinha da bola, talvez. Quase. Deixa eu ver. E a gente ficou tentando durante um tempo. Ai, fui. Ai, cadê? Caiu. Cadê o meu o quê? Como é que você voltou pra ele? O que aconteceu? Ah, eu tomei uma bolada na cabeça e sumi. O quê? Realmente tem esse bug? Como? Qual o sentido disso? A gente continuou tentando. E eu consegui o bug mais duas vezes. Uma vez com o Chique. O Chique foi pra onde? O quê? Serviu? Ai. E outra com o Mel, que simplesmente teleportaram. Olha isso. O Mel sumiu. Então, pelo visto, esse bug maluco é verdade, mano. Que doideira. Só não aconteceu comigo. Não aconteceu com esses dois caras aqui. Deve estar doendo a cabeça depois dessa. E a próxima pessoa a me dizer o mito é a Ju Papille. Queria saber se é possível zerar o laser tracer. Esse vai ser difícil, mano. Vamos tentar. E aqui vai ser muito simples, mano. Que nem o Block Dash, a gente vai tentar sobreviver o máximo de tempo que a gente pode. Pra descobrir se o laser tracer tem um final ou não. E você, por favor, sem atacar com os inimigos, tá? Tá bom. Sem atacar, porque se não... Ai, ai, vocês podem morrer. Ô, meu, você tentou dar um soco no Chique, meu. Não, eu errei. Então, eu não tentei. Tá bom. Não, eu tô te pegando aqui pra cara. Que eu achei que, por favor, você tem que tomar cuidado também. Tá, mas não importa, não importa. Até as pessoas é o suficiente. O problema é que o mapa vai ficando cada vez mais e mais difícil. Então, chegar no final vai ser complicado, mano. Por enquanto, a gente já tá na parte fácil, meu. Até a boca vai vir 10 vezes mais laser que isso. Ok, tô me dando bem aqui. E a gente já tá um tempo aqui, meu. Já tá um tempo. Sobrevive, sobrevive. Eu quase morri ali, mas tô bem. Meu Deus do céu, mano. Será que a gente vai conseguir chegar no final, cara? Acho que a gente já tá uns dois minutos aqui, mano. Olha como é que tá os lasers, tá absurdo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ah, o meu morreu. Eu não acredito. Com isso, a gente tentou mais algumas vezes. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar no final. Ah, mano. A gente ficou mó tempo vivo e não conseguiu chegar no final, velho. Olha isso. E depois de pesquisar um pouco, eu descobri que não, cara. Pelo menos eu não vi ninguém chegando no final do Laser Tracer. Então esse mito é falso. O próximo youtuber é o Levi. É possível zerar o mapa super slide sem encostar na água? Ah, rapaz. Essa aqui é interessante. Então vamos fazer o teste, mano. É que eu não comecei bem, né? O Stick também não, pro homem. Me deixem jogar. A gente tá deixando. A gente tá deixando. A gente sabe a estratégia, né? A gente pula aqui primeiro do canto. E a gente vai indo com paciência, passimônio, sem encostar na água. Aqui a gente vai ter que fazer a burla. Tá, beleza. Tamo conseguindo, tamo conseguindo. Passou pro outro lado, só que eu acabei morrendo, mano. Mas a gente pode tentar de novo. Beleza, acertei, acertei, acertei. Não encostei na água, tá? Tô indo bem, tô indo bem. Beleza, já passei na primeira parte. Agora é só me tocar aqui, mano. Boa. Aqui a gente... Aqui é o final, tem que passar pelo canto. Perfeito, perfeito. Passa pelo canto. Passa pelo canto. Vai, sobrevive. Sobrevive. Passa. Isso. Passei, tem que encostar na água, mano. Eu consegui. Com isso, a gente já fez quase todos os youtubers menos um. A minha irmã. Que vai me trazer um super mito. É verdade que é possível zerar o Jungle Roll pela grama do mapa? Nossa, mano. Esse é um que dizem que é possível, mas eu nunca testei. Agora eu vou testar. Pra quem não sabe, esse aqui é o mapa do Jungle Roll. E ele tem um grande caminho de grama que você consegue andar por ele. Mas será que a gente consegue atravessar o mapa inteiro por aqui, mano? Vamos fazer o teste, né, Chique? Falou porque a jornada é grande, a caminhada é longa. É longa mesmo, porque aqui você tem que fazer o maior contorno, né? Mas você evita passar por todos aqueles troncos de dificuldades, né? Oh, espera eu. É, o meu tá lá atrás, pá, amor. E aqui, essa grama? É, essa grama aqui tá meio esquisita. Ah, assim também, não. Ah, socorro. É, tem que tomar cuidado que aqui é meio escurrigadio. Mas a gente já tá chegando na parte final. Tá, mas é que eu já tô vendo um problema, Chique. Como é que a gente vai passar essa parte, cara? Dá pra pular aqui? É, tá. Calma, calma, calma. Talvez se eu subir... Oh, vai lá, Chique! Caraca! Eu vou passar, mano. Caraca, será que dá pra chegar até o final com isso? Eu só tô andando na grama, velho. Que maneiro! Eu consigo passar até pelo lado aqui das portas, mano. Olha onde é que eu tô? Tô na palmeira aqui de fora. Que maluquice, mano. Que doideira. A gente quebrou completamente o mapa, mano. Olha onde é que eu tô. E eu não venci. Ah, agora eu venci. Meu Deus do céu, que doideira, mano. E com isso, a gente fez todos os mitos dos youtubers. Agora, a gente vai ver os mitos que os inscritos mandaram pra gente. Começando com o mito do Luiz, que diz... É possível pular dentro do navio no mapa da bomba? Então esse aqui é o mapa e aquele é o navio. O ideal é a gente ficar aqui na ponta e esperar quando ele estiver perto pra gente pular. É, eu acho que você atravessou. Para aí, aqui na curva, ó. Aqui na curva. Vai, Chique, vai, Chique. Vai! Eu acho que você atravessou o navio também, Chique. Pois é. Infelizmente, Luiz, eu acho que esse mito que você mandou pra gente é falso, cara. O Glitch perguntou se é possível ficar em cima do hidrante que joga tinta no mapa dos insetos robôs. Esse aqui é o hidrante que tá se referindo e, pelo visto, pulando. Ai, foi quase. Foi quase. Vou dedo aqui, ó. Pensa a subição de mim. Ah, faz sentido, faz sentido. Eu posso subir na cabeça de vocês. Ô, Chique, para de se mexer. Eu não tô mexendo. Vai, vai. Tá, errei. O Chique foi de base já. Vem pra cá, vem pra cá aqui, ó. Boa, meu, boa. Para de andar. Ai, vai, vai. Obrigado, Chique. Obrigado. É que você empurra. Tá difícil, tá difícil. Vai, subir. Quase. É... Eu acho que não é possível, não, porque você foi bem alto. É, eu fiquei bem em cima do vermelho e eu escorreguei, mano. Olha só isso. Então é, mano. Eu acho que esse mito é falso. O mito do vídeo perguntou se é verdade que se você ir no mapa do laser e usar rasteira, você consegue atravessar o laser sem tomar dano. Essa aqui, se funcionar, vai ser muito roubada, mano. Desfiar de um laser inteiro só porque você usa rasteira? Bem, Chique, você tá preparado? Eu tô. É isso. Você bateu no mel, Chique. Não é isso que tem que fazer. Faz uma rasteira. Usa rasteira no laser. Vai lá. Vai, não. Não é assim que não é assim. Com o Chique não funcionou, né? Mas vai lá, meu, sua vez. O meu usou errado. Ele usou e morreu. Eu saio da rasteira antes, pô. Não tem nem pra testar. Agora eu conheço isso que eu vou testar de verdade, rapaz. Vai ser nesse laser mesmo. Eu vou chegar bem próximo dele. Vou usar a rasteira. E é... Não, não funciona, mano. Não funciona, cara. O mito é falso. O Matheus perguntou. Quando você gira a roleta, depois de ganhar uma partida, você fica com mais sorte? Bom, vamos ver, mano. Eu vou girar aqui uma roleta. Com essa rodada sortuda, eu vou ganhar uma skin épica de um astronauta. Dá um zoe. E pra testar minha sorte agora, eu iniciei uma partida normal. Vamos ver se vai funcionar, mano. Ah, eu já caí num mapa que eu não gosto muito, velho. Espero que eu dê sorte nele, pelo menos, cara. Vem cá, Bruno. Eu vou te ajudar. O quê? Caio com o Igor aqui na partida? O Igor tá aqui? É, velhinho. Ah, ele tá vencendo. Tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Mas eu tô dando sorte, né, Chique? Porque eu tô em primeiro. É, eu tô em primeiro, na verdade. Você tem certeza? Ah! Não! Acho que você não tava mais primeiro, né? Eu tô em última, eu te odeio. É, eu tô com sorte mesmo. Eu tô em primeiro. Mas tem essa parte aqui, eu sempre me complico, mano. Ah, beleza. Agora é só levantar aqui pro pamonha do meu passar. Valeu, Progris. Ah! É, eu não tô com muita sorte. Eu não tô com muita sorte. Aí, aí sai fora. E eu consegui passar. O segundo mapa que caiu foi o Humble's Thumbull. Outro mapa que pra mim não é tão bom, mano. Relaxa, Progris. Eu vou te ajudar. Sai aqui, esse caminho aqui. Obrigado, Igor. O Igor, o urso sempre me ajuda. Tá, beleza. Beleza, mas eu não tô na frente, mano. Eu, infelizmente, eu tô atrás aqui do mel, cara. Mas tudo bem, eu ainda tô sobrevivendo ao mapa. Tá, eu consegui passar. Mas eu tô na frente, rapaz. Eu tô aqui. Agora é só fazer aqui a burla do final, beleza. Ó, passar. Que foi, Ash? Que foi, Ash? Tá encaminhando o quê? Eu passei, eu passei. Cadê o Igor, mano? Ah, ninguém me ajudou. Não fui, eu passei. Eu não passei de fase. Ah! E o último mapa é Rush Hour. Se eu vencer isso aqui, vai provar que o mito é verdadeiro, mano. E eu dei muita sorte. Mas é difícil dar sorte quando tem o Mel e o Chico numa partida, né? Os dois me atrapalham muito. Mentira. Não, eu tô aqui eliminando todo mundo. Ó, já vou ficar aqui na frente, porque eu tenho uma vantagem, beleza. Assim, qualquer pessoa que tentar chegar aqui nessa área vai... Vai sofrer as consequências, rapaz. Vai sofrer as consequências. E o Mel tá que nem doido lá atrás. Ah, eu tô bem, não. Pera aí, Chico. Tratado de paz, tratado de paz, tratado de paz. Tratado de paz, brigado. Ai, ai, tô bem, tô bem, tô vivo, tá? Agora é só o vencer de vocês. Tô de boa, tô de boa. Vem cá, Chico. Tá com fogia de mim? Ai, eu tô cercado. Tem o Mel de um lado para os outros. Ai, não. Problems. Sai, 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 sai. Beleza, só passar pra cá. Tô vivo. Nossa, dei sorte, mano. Eu sobrevivi. Sai fora, sai. Sai daqui, não. Sai, Chico, sai, Chico. Ai, Chico. Ai, eu tô morrendo, Chico. Tu é famonha, tu me matou, mano. Tu é muito famonha. Ah, mano. Eu dei azar, velho. O mito não funcionou. O Mel venceu. Então esse mito é falso. Mas agora vai ser um super mito que o inscrito enviou. É possível eu passar pelo Lava Rush só indo pela borda? Esse é o Lava Rush. E o desafio começa logo aqui na frente. Vem comigo que eu vou precisar de ajuda de vocês, Chico e Mel. Certo. Tô indo. Essa parte não tem canto pra gente passar, então a gente passa normalmente. O desafio começa a partir daqui, ó. Ao invés da gente ir pela frente aqui, pelo caminho normal, a gente vai vir por esse lado e tentar passar por aqui. Ah, não, não, não. Ah, é, eu não consegui. Mas cuidado, que é uma área bem estreita, mano. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, velho. Não pode cair de jeito nenhum, cara. E aqui que é o problema, mano. Aqui a gente tem uma parede que não consegue passar, então eu vou precisar subir na cabeça de alguém pra conseguir passar aqui. Obrigado, Chico. Chega mais perto, por favor. É só pular uma vez. Foi, perfeito, passei. Tô continuo passando pelo canto, conforme ele mangou. E aqui eu preciso de mais alguém. Até aquela parte onde cheguei, pareceu possível de passar. Mas depois disso, mano, parece que você precisa de ajuda de novo, velho. E se torna muito, muito difícil. Mas eu diria que é verdadeiro. A gente conseguiu passar por bastante parte do mapa. O próximo é da Lidiane. Ela perguntou se é possível cair no redemoinho e ser teletransportado pro final do tobogã. Então eu já tô aqui no mapa do escorrega. E o redemoinho que a pessoa tá falando fica bem aqui no meio da fase, mano. Depois dessa área aqui, tem esses três redemoinhos. E ela diz que se você cair em um deles, se fosse o gado, te leva pro final do mapa. Mas será que leva? É. Nesse primeiro aqui não levou não, mas vamos ver nos outros, né? Tem esse segundo. É, também não me levou não. Tem o terceiro. Eita, a impressão meu também não me levou, hein? Não levou não, pô. Nenhum deles leva? Acho que nenhum deles leva, não. Eu acabei de tomar martelado. Pois é. É, então eu tô achando que esse mito aqui é falso, cara. O redemoinho não leva pra final do mapa coisa nenhuma, mano. E olha que eu tentei algumas vezes aqui. O próximo foi do Mega Movies. Dá pra sobreviver no Bot Dash por 30 segundos sem pular? Esse é um excelente desafio, mano. Esse aqui é o mapa do Bot Dash. Em 3, 2, 1, começa o desafio. Tem que sobreviver por 30 segundos. Não pode pular de jeito nenhum. Então o que a gente vai ter que fazer é só desviar aqui das olhinhas e ficar andando de um lado pro outro, mano. Já passaram uns 10 segundos, ainda tem que sobreviver com mais tempo. E aqui a gente não vai poder pular pra desviar desse jato também. Não é, o pessoal já tá afetando por causa disso. É difícil. Mas o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. O meu já foi de base. Eu tô vendo. Mas eu tô sobrevivendo, eu tô sobrevivendo sem pular. E o tempo vai acabar em 3, 2, 1. Eu consegui sobreviver, apesar de que meus amigos já não conseguiram, né? Mas a gente viu que o mito é verdadeiro. Isso é sim possível. Mung, se você usar a skin do Mímico, você pode copiar a skin de outra pessoa? Essa é interessante de testar, mano. Eu nunca ouvi falar disso. A skin do Mímico, no caso, é essa aqui. O Mime Gremaule, hein? E eu vou utilizar ela nessa partida. E agora, eu vou tentar achar uma skin maneira pra eu tentar... Peraí, você tá cheio de Mímico aqui também? Qual a skin maneira que eu posso pegar, mano? Tô vendo que tem uma de tubarão aqui. Tem de uma princesa. Tem de outro Mímico, é. Isso aqui não é ajuda, é. Cadê? Não tem uma skin boa, velho. Ah, eu fui também. Achei aqui. Achei um cara com skin boa aqui, ó. Aqui, ó. Eu aqui, pô. Eu aqui. Meu skin é excelente. Meu skin é excelente. Vem volta aqui, Hugo. Eu quero pegar a sua skin. Peguei! É... Eu acho que essa ideia do Mímico pegar a skin não funciona. Assim, você não me ajuda em nada, pô. Não é minha skin, não. Eu sou o Igor. Tá bom. A Simone perguntou se existe uma skin de capivara. Bom, eu tenho praticamente todas as skins do jogo, mano. E eu vou ver se tem alguma skin de capivara aqui pra eu usar. Tem de dinossauro, tem de pinguim, tem de tubarão, tem de rei. Mas capivara eu ainda não achei nenhuma, mano. E depois de muito procurar pela lista, mano, eu finalmente achei, mano. Tá aqui, skin capivara. Olha só! Tem até um emote que você pode usar de capivara. E essa aqui é a skin... Por que tem dois sticks aqui? Mas é assim que é a skin da capivara. Assim que é o emote da capivara. Ela é muito fofinha, mano. E aparentemente ela é melhor que o Chico. O Chico já morreu. E o Mel também vai de base. Tchau! Mamonho! Agora tá na hora do Super Mito. E o Super Mito que todo mundo quer saber foi mandado pelo fã do Igor Ajudas. É verdade que se você cair na mesma partida que o Igor e ele te ajuda... Eu já chamei o Igor pra partida e Igor. Você vai me ajudar, rapaz? Vai lá! Que eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Vou quebrar aqui pra cima! Eu tô... Obrigado, Igor! Obrigado, cara. Mas como é que você vai me ajudar, hein? Como é que você me ajuda aqui? É muito simples. Olha só. Eu vou te dar um bom abraço! Ah, que abraço, Kigo! Ah, não tô bem, não! Ah, se eu tô vivo... Aqui, Problems... Me segue! Eu vou liberar o espaço pra você, tá vendo? É... Obrigado, Igor! Obrigado! Fica onde é que eu fico, que vai dar tudo certo! Aqui, vou liberar, liberei! Aqui você tem que tomar cuidado! É pelo cantinho que eu tô passando, tá bom? Nossa, ter ele como ajudante realmente é muito bom, velho. Ele faz tudo pra você! Eu tô muito feliz! Eu tô ajudando o Problems! Ah, você não tá me ajudando em nada, seu palema! Você me matou! E agora, tá na hora de fazer os mitos finais, mano. Os mitos mais difíceis que todo mundo quer testar. E aqui, o próximo mito vai ser no Roney Drop. Vocês estão vendo que tem essas árvores aqui no canto, não estão vendo? Sim! A pergunta é muito simples. Será que tem como você subir nelas logo nesse começo e ficar a partida toda lá? Se fizesse isso, mano, ia ser muito roubado, cara. Você ia sobreviver a tudo, velho. Então, vamos fazer o teste, mano. Ah, não. O meu cara é do meu lado, mas arrumei a árvore mais perto pra gente poder fazer o pulo. E eu pulei! Ah, não. Dá pra atravessar o topo da árvore, mano. Vocês viram, cara? Não dá pra ficar em cima, mano. Dá pra subir por aqui? Também não dá, mano. É impossível, cara. Não funcionou, velho. Então, infelizmente, esse mito é falso, cara. Se você não sabe, foi atualizado o Stumble Guys. Inclusive, ele é um jogo que sempre atualiza. E se você tá interessado em jogar e se divertir com a gente, vai no link da descrição ou baixe o jogo pelo QR Code que tá aparecendo aí na tela. Vocês com certeza não vão se arrepender, mano. Esse jogo é muito divertido. Mas foi dito que nessa nova atualização também veio junto com um novo mapa, cara. Eu preciso ver se isso é verdade, mano. Porque até agora aqui eu só vi mapas que já tinham no Stumble Guys, né? Pera, isso aqui é Stumble Cove? Eu nunca vi esse mapa na vida, velho. Vamos testar pra ver se é realmente um mapa novo. E, mano, esse mapa é diferente de tudo que eu já vi, velho. Que doideira é essa, cara? Nossa, que mapa bonito. E parece que ele é bem longo, mano. Que maneiro, velho, tá? Outro mapa de corrida. E o objetivo é chegar até o final primeiro. Já passei pelas portas. Aparentemente tem uma segunda seção aqui que são as caixas que vão subindo e descendo. Que podem te atrapalhar. Agora isso aqui... Você consegue fazer, tipo, no Monday Drop que a gente tava lá e cai os itens. Que doideira. É que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, beleza? Passei. Aí já tem aqui também uma quarta área que é de trampolins. E por fim essa plataforma e você chega no final, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Obrigado, vitória pra mim. Então esse mito é verdadeiro. O próximo mito é aqui no mapa Tyrell Fall. E o mito diz que é possível subir nas plataformas. Mesmo quando elas estão nesse estado vermelho, velho. Que, olha, se vocês perceberem, elas ficam lá embaixo. Vocês estão vendo, mano? Que doideira. Ah, eu tô vendo aqui, ó. Elas ficam paradonas lá. Será que eu caio nela? Eu não consigo subir muito, não. Pô, mãe. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não dá, não. Não é possível. Vamos tentar derrubar um monte aqui, mano. Pra gente conseguir, talvez, subir nelas, entendeu? Eu tô acertando tudo aqui. Não é possível, mano. Não é possível. Elas estão aqui embaixo, tá? Aqui no canto. Não, errei. O que foi, meu? Quase. Mas eu acho que é possível. Ai, assim que eu piso eu morro. Assim que eu piso eu morro. É. Tá, talvez, mais algumas aqui pra frente. Deixa eu ver. Talvez se ela estiver caindo junto, Chico. Piso numa plataforma falsa? Talvez essa aqui do lado? É, não. Não tô rápido. Espera eu chegar. E vamos testar, mano. Então, pise aqui em plataforma falsa. Eu vou cair. Vai. Ok. Piso, beleza? Agora eu vou tentar ir atrás. E não, mano. Não funcionou. Assim que eu tentei chegar junto com ela, eu também morri, velho. Então, não. Não dá pra pisar nessas plataformas vermelhas aqui embaixo. Esse mito é falso. O próximo mito diz que se você girar uma roleta sete vezes, a oitava você consegue uma skin especial. Então, o que eu vou fazer não é selecionar aqui vezes oito. É rodar a roleta uma de cada vez. Porque é assim que o mito diz pra fazer. E a primeira eu consigo o épico, mas as primeiras sete não importam. Eu tenho que ver qual vai ser a oitava. E esse aqui foram os resultados dos giros que eu tive. Nenhum foi skin especial. Mas agora tá na hora do oitavo giro, mano. Eu vou girar a roleta e vamos ver se vai vir de fato, cara. Não é possível, velho. Será que vai vir? Não, não tá nem perto. Tá ali! Skin especial! Foi bem do lado, mas eu não consegui, mano. Eu consegui esse cara esquisito aqui. Então, esse mito é falso. E agora, o maior super mito de todo o vídeo. É verdade que se você usar uma skin especial, a Orbit, no mapa Space Race... Bom, é agora que eu vou testar, mano. Essa skin já voa. Mas vamos ver se ela pode simplesmente voar pelo mapa e passar por tudo, velho. Eu vou tentar, eu vou tentar! E... Não, mano. Não funcionou, cara. Infelizmente, velho. A minha skin cai no chão e ela funciona como todas as outras, cara. Infelizmente, não teve nenhuma mudança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de baixar as tambogas. Nem que na descrição, aqui é a recode na tela. Então é isso, gente. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não! Foram esses os lugares que eles apareceram.